Horizonte, fazendo gestões para se permitir o funcionamento efetivo do Metro Minas ao Governo Federal que autoriza a criação do Parque Linear Estação Belvedere, na região do ramal Águas Claras, localizado no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, sem descaracterizar as funções ferroviárias do local. Interrompemos neste momento os trabalhos da Comissão Extraordinária Proferrovias para vir ao plenário, onde o deputado Adal Clever Lopes, presidente da Casa, acaba de abrir os trabalhos. Vamos agora acompanhar os trabalhos do plenário, vamos mostrar as imagens da mesa da Assembleia. O deputado Adal Clever Lopes, presidente, abriu os trabalhos, neste momento negocia. Agora é a leitura da ata da reunião anterior, que será realizada pelo deputado Tadeu Leite. Vamos acompanhar. De ordem, o deputado Gilberto Abrano solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. A seguir, o presidente, em atenção à questão de ordem solicitada pelo deputado Rogério Corrêa, determina que seja feita a chamada para recomposição do coro. A chamada responde em 38 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que a presidência suspende a reunião por 30 minutos para entendimentos entre lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado requerimento do deputado Rogério Corrêa, solicitando a manutenção da pauta dessa reunião, conforme o edital de convocação. Quando solicita a verificação de votação do deputado Gilberto Abrano. Feita a verificação, constata-se que votaram a favor de 37 deputados e 2 contra, totalizando 39, ratificando a aprovação do requerimento. Nesse passo, o presidente suspende a reunião por 45 minutos para entendimentos entre lideranças sobre a apreciação de matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, vem à mesa acordo de líderes em que a totalidade dos líderes com assento nessa casa acordam, sejam retirados de pauta dessa reunião dos projetos de lei 5.456 e 5.457 de 2018. Após o que a presidência profere, decisão acolhenda e determinando o cumprimento do referido acordo. Ato contínuo é submetido à discussão, à votação nominal e aprovada em segundo turno à proposta de emenda à Constituição 14 de 2015, na forma do substitutivo número 1, com 48 votos favoráveis e nenhum contrário. A questão de ordem suscitada pelo deputado Fred Costa é submetida à discussão e votação nominal aprovada em turno único ao projeto de lei 5.474 de 2018, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 4.267 de 2017, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação na matéria os deputados João Leite e Cabo Júlio. Submetida à votação nominal, é o substitutivo número 1 aprovado, ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei 4.267 de 2017, na forma do substitutivo número 1, em vencimento ao vencido em primeiro turno. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em primeiro turno, os projetos de lei 5.523 de 2015, na forma do substitutivo número 1, e 1.602 de 2015, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 2.276 de 2015, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto a emenda do deputado Eduardo Bechir, que recebeu o número 1, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188, do regimento interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para aparecer. Exposto e submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em primeiro turno, o projeto 2.733 de 2015, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.001 de 2015, faz uso da palavra para discutir o deputado Alencar da Silveira, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. A seguir, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Auro Calais, Arlen Santiago, de Seu Ribeiro e João Leite, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 3.001 de 2015. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 3.575 de 2016, com as emendas número 1, e número 2, 3.909 de 2016, na forma do substitutivo número 1, e 4.039 e 4.269 de 2017, este na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 4.631 de 2017, tendo este sido encerrado, suscita a questão de ordem ao deputado Gilberto Abramo, prontamente respondido pela presidência. Ato contínuo é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo número 3, prejudicando os substitutivos número 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 4.631 de 2017, na forma do substitutivo número 3. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.736 de 2017, tendo este sido encerrado, suscita a questão de ordem ao deputado Gilberto Abramo, prontamente respondido pelo presidente. Submetido à votação nominal, é o substitutivo número 1 aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 4.736 de 2017, na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 5.027 de 2018, na forma do substitutivo número 1 e 5.205 de 2018, na forma do substitutivo número 1, 5.276 de 2018, com a emenda número 1 e 5.277 de 2018, com a emenda número 1, 5.434 de 2018, na forma do substitutivo número 1, e este prejudicando a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.442 de 2018, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria. Os deputados Salento Rodrigues, Duarte Bechides, seu Ribeiro, Cássio Pimenta e Noraldino Júnior, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 10 e às 18, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cristiano Silveira, que nos termos regimentais requer a inversão da pauta, o projeto de lei 5.408, 2018, seja apreciado em último lugar, mantendo-se a ordem dos demais projetos. Em votação, requerimento, senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se corta para o lado. A presidência vai colocar em votação em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição 41, 2015, do deputado Exaulo Calais e outros, que modifica o artigo 5º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual e trata da escolha do hino oficial do Estado de Minas Gerais, previsto no artigo 7º da Constituição. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Exaulo. É regimental, tanto a presidência... Vossa Excelência quer recomposição ou recomposição? Eu pedi ao primeiro secretário, deputado Rogério Corrêa, que proceda à chamada dos deputados. Adalclever Lopes, presente. Lafayette de Andrada, presente. Dalmo Ribeiro, presente. Inácio Franco, presente. Rogério Corrêa, presente. Alencar da Silveira Júnior, presente. Arlen Santiago, presente. A mesa toda, presente. Agostinho Patrus Filho. André Quintão. Anselmo José Domingos. Antônio Carlos Arantes, presente. Antônio Jorge. Antônio Leirinho. Arlete Magalhães. Arnaldo Silva. Bonifácio Mourão. Bosco. Braulio Brás. Braulio Brás. Cabo Júlio. Carlos Henrique. Carlos Pimenta. Cássio Soares, presente. Celinho do Cintrocel. Celise Laviola. Cláudio do Mundo Novo, presente. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira, presente. Dilson Melo. Dirceu Ribeiro. Dirceu Ribeiro. Douglas Melo. Doutor Jean Freire, presente. Doutor Wilson Batista. Duarte Bechir. Elismar Prado, presente. Emidinho Madeira, presente. Emidinho Madeira, presente. Fabiano Tolentino. Fábio Avelar Oliveira. Fábio Cheren. Felipe Etier. Fred Costa. Geisa Teixeira, presente. Gil Pereira, presente. Gilberto Abramo, presente. Glaicon Franco. Dirceu Ribeiro, presente. Glaicon Franco. Gustavo Correia, presente. Gustavo Santana, presente. Gustavo Valadares, presente. Elita Arquínez, presente. Ione Pinheiro, presente. Irã Barbosa. Isauro Calais, presente. Ivaí Nogueira. João Leite. João Magalhães. João Vitor Xavier. Leandro Genaro. Léo Portela, presente. Leonidio Bolsas. Luiz Humberto Carneiro, presente. Marília Campos. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta, presente. Noraldino Júnior. Nozinho, presente. Paulo Guedes. Ricardo Faria. Roberto Andrade, presente. Rosângela Reis. Sargento Rodrigues, presente. Sábio Souza Cruz, presente. Tadeu Martins Leite, presente. Paulo Guedes, presente. Leonidio Bolsas, presente. Douglas Melo, presente. Tiago Cota. Tiago Ulisses. Tito Torres, presente. Tony Carlos. Ulisses Gomes. Ulisses Gomes. Wanderlei Miranda. Segunda chamada. Segunda chamada, presidente. Segunda chamada, presidente. Segunda chamada, os deputados. André Quintão, presidente. Agostinho Patrus Filho. André Quintão. Os deputados realizam a pedido, deputado Isauro Calais, a verificação de quórum para a continuidade dos trabalhos. O deputado Isauro Calais é o autor da primeira proposta que está na pauta de trabalho de hoje, uma proposta de emenda à Constituição. E para que uma proposta de emenda à Constituição seja aprovada, são necessários 48 parlamentares em plenário, 48 votando favoravelmente. Por este motivo, um quórum qualificado, o deputado Isauro Calais pediu a recomposição de quórum, já que muitos parlamentares estão em comissão e podem vir a plenário para apreciarem essa matéria. Os demais projetos, são 36 no total na pauta, exigem 39 parlamentares votando e 26 presentes para que as discussões aconteçam em plenário. A reunião extraordinária, portanto, ocorre com 36 projetos na pauta e é presidida pelo deputado Adal Clever Lopes, que é o presidente da Casa. Vamos acompanhar para ver o resultado desta segunda chamada para a recomposição do quórum nesta extraordinária da manhã de terça-feira. Celise Laviola Coronel Piscinini Dils Omelo Doutor Wilson Batista Duarte Bechir Cabo Júlio Presente Fabiano Tolentino Fábio Avelar Oliveira Fábio Avelar Oliveira Fábio Cheren Felipe Atier Fred Costa Glay Comfranco Glay Comfranco Irã Barbosa Ivair Nogueira João Leite João Magalhães Deputado Anselmo Anselmo José Domingos Adê Anselmo Presente João Magalhães João Vitor Xavier Leandro Genaro Marília Campos Mário Henrique Caixa Noraldino Júnior Rosângela Reis Tiago Cota Ricardo Faria Tiago Ulisses Tony Carlos Ulisses Gomes Presente Vanderlei Miranda Bonifácio Mourão Presente Fabiano Tolentino Presente Fred Costa Presente Vanderlei Miranda Duarte Bechir Presente Bosco Bosco Presente 49 49 40 41 42 43 44 45 46 47 Deputados e deputadas presentes presentes Agostinho Patruz Presente 48 Cássio Cássio já está aqui 40 Mourão já está 48 Deputados e deputados Deputados e deputadas presentes 48 48 Eu vou comer Brasília A existência de coro A presidência vai colocar em votação em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 41 2015 do deputado Exauro Calais A presidência pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares em votação A presidência Segunda chamada de votação. Em votação. Essa proposta de emenda à Constituição de Autoria do deputado Isauro Calais torna a música Ó Minas Gerais o hino oficial do Estado. A proposição que teve o deputado como primeiro signatário foi assinada também por um terço dos membros da Assembleia. A proposição também determina que a alteração do hino somente poderá ser feita por meio de um concurso que deve ser promovido pela Assembleia e que tenha como tema a Inconfidência Mineira. 43, a presidência vai promulgar o resultado. 43, senhores deputados. Deputado Gustavo Baladares, sim. 44, Alencar, 45, Elismar, 46, Gil Pereira, 47. Deputado Gilberto Abramo, 48. Portanto, está aprovada a PEC. Só para V. Exª tomar conhecimento, lá na comissão das ferrovias, o deputado João Leite, a deputada Marília Campos, o deputado Roberto Andrade, tem vários deputados lá naquela comissão ainda. Só para deixar claro que tem um número regimental, foi aprovada a PEC. Votação em primeiro turno do Projeto-Lei 4.725, 2017, do deputado Ulisses Gomes, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.138, de 18 de janeiro de 1999, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica comissão de administração pública pela aprovação na forma do substitutivo nº 1. A presidência vai colocar em votação o substitutivo nº 1. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto, o deputado Ulisses Gomes, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo uma área de 500 metros quadrados para utilização da administração municipal. O novo texto que os deputados analisam neste momento, o substitutivo, adequa o texto original à técnica legislativa e acrescenta o prazo de cinco anos, contados da data da publicação da lei, para ser dado ao imóvel a destinação prevista no projeto. Caso contrário, ele retorna ao patrimônio do Estado. Botaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Fabiano Tolentino e Sábio Souza Cruz. 44 votos, portanto. Votação em primeiro turno do projeto de lei. 4.821 de 2017, o deputado João Magalhões, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Luizburgo o trecho que especifica. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, a presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1, salve vendas. Em votação. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto do deputado João Magalhães prevê a desafetação do trecho da rodovia LMG 838 no bairro Boa Esperança, no município de Luizburgo, que fica na zona da mata. Este terreno tem extensão de 522 metros e deve integrar o perímetro urbano da cidade de Luizburgo. A emenda número 1 apenas corrige na adequação técnica, que os deputados também devem analisar a este projeto. Votaram sim, 42 senhores e senhoras deputados, não houve não nem branco. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas 1 e 2 e o projeto original. Deputado Vanderlei Miranda, sim. Portanto, 43 votos. Está aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gilberto Abramo, pedindo nos termos regimentais o adiamento e discussão da resolução 35-2016. O requerimento pede o adiamento e discussão da resolução 35-2016, que aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício 2014. Deputado Gilberto Abramo. Presidente, eu solicitarei a suspensão por 5 minutos? A presidência declara suspensa a reunião por 5 minutos para entendimento. A Assembleia que deve acontecer hoje, esse amanhã que ele cita é hoje, é o que os deputados aguardam. Vamos retomar os trabalhos aqui do plenário. Está em pauta o projeto de resolução número 35. Vamos acompanhar. A presidência, nos termos do inciso... Vou retirar, presidente, o requerimento. Portanto, o deputado retira a emenda. A presidência vai colocar em votação. Em votação. Agora? Obrigado. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto de resolução da Comissão de Fiscalização Financeira é resultado de mensagem do governador encaminhando as contas do exercício 2014. Essas contas já foram analisadas pelo Tribunal de Contas e, segundo o parecer da comissão, foi favorável. Conforme o documento, a LOA, a lei orçamentária, estimou R$ 75 bilhões de despesas. No final do exercício, a despesa foi de R$ 75 bilhões e o déficit foi de R$ 2,16 bilhões. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados. Houve dois não. Na verdade, houve dois não e um branco. Não do Jean Freire. Sim da Ione, 42 sim, 3 não e um branco. Está aprovado. Discussão em turno único do projeto de resolução 47 de 2017 da fiscalização financeira, que aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício 2015. Comissão de fiscalização opina pela aprovação. Em discussão do projeto, o deputado Gilberto Abramo retirou o requerimento. Portanto, a emenda, a presidência coloca em votação o projeto. Em votação. E ele retirou desse próximo também. Obrigado. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto de resolução é o 47 da Comissão de Fiscalização Financeira. O relator concordou com a decisão do Tribunal de Contas do Estado, aprovou as contas do governo de 2015, exercício 2015, e atestou que não foram encontrados indícios de má administração. O déficit orçamentário foi de R$ 7,27 bilhões. O primeiro projeto de resolução diz respeito ao governo Anastasia e, em uma parte, Alberto Pinto Coelho. E isso já é a gestão do governador Fernando Pimentel. Votaram sim. 27 senhoras e senhores deputados. Votaram não. 17 senhoras e senhores deputados. Deputado Fred Costa, não. 18, não. E um em branco. Wanderlei Miranda, voto sim. Aprovado. Presidente, eu queria fazer uma declaração de voto. Rápido, é dois minutos. Não? Então, fica escrito para declaração de voto o primeiro inscrito, deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, eu falei a declaração de voto depois da próxima votação. Muito obrigado. Deputado. Discussão em turno do projeto de resolução 60, 2018, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2016. Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação. Foi retirada a emenda, portanto, a presidência coloca em votação o projeto. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este é o projeto de resolução terceiro da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício agora 2016. De acordo com os dados da Fundação João Pinheiro, o PIB de Minasso sofreu uma queda, nesta época, de 2,6%. O segmento industrial foi o que apresentou a maior queda de todas e o déficit previsto foi de 8,9 bilhões de reais. Estes números já foram apreciados pelo Tribunal de Contas e agora pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 29, senhoras e senhores deputados, não 15, senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado. Três em branco. Declaração, presidente. Deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente, eu votei em branco os três projetos, até mesmo em consideração à Comissão de Fiscalização Financeira, mas eu não poderia deixar passar a oportunidade de fazer uma crítica ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que eu tive lendo o parecer do Tribunal, analisando as contas do atual governador, e eles aprovaram com ressalvas as contas do governador, mesmo sabendo, mesmo sabendo que deixou, está deixando já quatro anos, de um ano para outro, uma dívida impagável, uma dívida enorme, uma grande dívida na área da saúde pública. Nós estamos vivendo um período de exceção na saúde pública de Minas Gerais. Me falaram agora que o atual, o futuro governador de Minas, o governador Zema, estava com dificuldades mesmo até de conseguir um gestor para a área da saúde, porque vai ser um rabo de foguete danado quem assumir a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. A dívida já ultrapassa seis bilhões com os hospitais de Minas Gerais e com as prefeituras. Ontem nós tivemos aqui vários prefeitos, todos eles querendo receber o que é devido, principalmente na área da saúde. Então eu não poderia deixar passar desapercebido este momento de fazer uma grande e importante denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que não está fiscalizando como deveria fiscalizar as contas dos governos, porque não é possível aprovar uma conta sabendo que o atual governo não aplicou os 12%. Esse ano de 2018 não vai chegar sequer aos 7% de investimento quando deveria aplicar aos 12%. É necessário que essa casa, a partir de 2019, faça uma reflexão, faça uma grande discussão acerca do Tribunal de Contas. Nós temos ali companheiros que foram deputados, que vivenciaram, que passaram por experiência e continuam com as mesmas práticas de sempre no Tribunal de Contas. O meu voto foi em branco, em consideração à Comissão de Fiscalização Financeira, mas o meu voto seria vermelho se nós estivéssemos votando o parecido Tribunal de Contas de Minas Gerais. Declaração, seu presidente. Seu presidente, é rápido. É dizer que eu fico triste em ver as contas do governador Fernando Pimentel ser aprovada nessa casa com ressalva do Tribunal de Contas do Estado. Mesmo porque nós aqui brigamos por vários motivos com o governador, inclusive com compra de carteiras escolas superfaturadas, o governador não repassa aquilo que é direito nas prefeituras, não repassa para a saúde, o transporte escolar, o ICMS é retido, o IPVA é retido e essa casa parece que não enxerga o que está acontecendo. Nós vamos estar aqui nesses dias cheios de prefeitos, porque o governador ainda leva um fundo para o salvar de um problema futuro que ele possa ter. Mas eu tenho certeza e aqui eu vou profetizar que no ano que vem, quando esta casa for votar as contas de 2017 e 2018, eu tenho absoluta certeza que elas serão reprovadas nessa casa. O quadro vai ser outro, o momento é outro e provavelmente o Brasil está mudando, o governador vai ver as contas dele ser reprovada da cadeia. E é isso que os mineiros querem, é realmente uma situação melhor, porque aquele que errou tem que realmente cumprir depois do processo julgado. É claro que está na operação acrônima e a gente está acompanhando, o governador tem certeza que vai ver suas contas reprovadas. E é isso que a gente vem falando. Hoje vai ser uma coisa, ano que vem e no outro ano será outra, vocês podem ter certeza, porque o Brasil vai mudar e eu tenho esperança que ele possa mudar o mais rápido possível. A presidência, portanto, vai colocar em votação, pede a senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Nós vamos agora votar em segundo turno o projeto de lei 523-2015 do deputado Selim do Citrocel, que determina a instalação de equipamento GPS nos veículos de órgãos estaduais de segurança de saúde. O deputado está em comissão, a presidência vai colocar em votação. O deputado está em comissão, a presidência vai colocar em votação. O deputado está em comissão, a presidência vai colocar em votação. O segundo é chamado de votação. Em votação. Os deputados analisam a proposta que determina a instalação de GPS em veículos estaduais de segurança e de saúde. O objetivo é facilitar e agilizar o acesso das vítimas às ocorrências, evitando o agravamento de situações e ainda o controle em tempo real dos locais onde estão sendo prestados os serviços. Houve uma alteração em comissão que retira a obrigação dos veículos já saírem de fábrica com GPS e também altera o prazo de dois anos para que o Estado equipe as viaturas. Esse prazo está em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal e foi retirado. 42 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Deputado Ione, sim. Excelente Citrocel, sim. 44. Aprovado, Celino. Discussão em segundo turno do projeto de lei 924-2015 do deputado André Quintão, que dispõe sobre os direitos do usuário do serviço dos programas, dos projetos e dos benefícios da assistência social do Estado e das outras providências. Comissão do Trabalho opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. A presidência vai colocar em votação. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Esse projeto diz respeito aos direitos dos usuários do Serviço de Assistência Social do Estado. Ele configura, portanto, os direitos daqueles que recebem esse serviço. Foi aprovado por meio de um substitutivo, um novo texto, que também inclui contribuições de operadores de política de assistência social com o intuito de aperfeiçoar a matéria e ainda caracteriza como garantia a segurança à renda por meio de concessão de auxílios financeiros ou benefícios continuados. Portanto, são benefícios de quem recebe os direitos da assistência social em Minas. 49, sim. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do deputado Vanderlei Miranda, sim. Discussão em segundo turno do projeto de lei 1429-2015 do deputado Arley Santiago, que obriga os estabelecimentos comerciais destinados à hospedagem a disponibilizar os consumidores adaptador de tomada universal na forma que menciona. Comissão de Defesa do Consumidor pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação. Obrigado. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Esse projeto obriga estabelecimentos comerciais de hospedagem a oferecer ao consumidor adaptador da tomada universal. Deve ser fornecido gratuitamente pelos hotéis, no caso, aos consumidores. E a lei também diz que os efeitos dessa lei, dessa legislação, devem ocorrer 120 dias após a sua publicação. É um projeto em segundo turno do deputado Arlen Santiago. votaram, sim, 46 senhores e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 1454, 2015, do deputado Lafayette de Andrada, que estabelece prazo para manifestação dos órgãos da administração direta e indireta, do poder executivo e das outras providências. Comissão de administração, pela aprovação, na forma do substitutivo número 1. E apresenta ao vencido em primeiro turno. Discussão, no projeto não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai submeter a votação ao substitutivo número 1. Em votação. Segunda chamada de votação, hein, votação. Esse projeto trata da proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. O dispositivo prevê que a análise e a decisão do órgão competente sobre requerimentos de licenciamento e outorga deve ser proferida em 60 dias. O substitutivo altera esse prazo para 90 dias contados da data do protocolo de solicitação. Esse prazo para atendimento às solicitações para realizar atividades que dependam de autorização, outorga ou licenciamento, feitas pela administração direta ou indireta do executivo. Votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está... Deputado Duarte Bixi, 40. Não, 7 votos, branco nenhum, portanto está aprovado. Deputado Duarte Bixi, 40. Discussão em segundo turno do Projeto de Lei, 2733-2015, do deputado Tony Carlos, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Uberaba o imóvel que especifica comissão de administração pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai submeter a votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, um imóvel com área de 2.396 metros quadrados. Este imóvel no bairro Estados Unidos deve ser destinado ao funcionamento de secretarias municípios municipais. votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 3.645, 2016, da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-la ao município de Funilândia, comissão de administração, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos sem certo ser discussão. A presidência vai submeter à votação o projeto. Em votação. Segunda chamada. Este projeto desafeta um trecho da rodovia AMG-0105, que tem a extensão de 3 quilômetros. A ideia é doar ao município de Funilândia, na região central, essa área, para instalação de via urbana. votarão sim, 49 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 3.824, dos deputados de Seu Ribeiro e Durval Ângel, que autoriza o Poder Executivo a fazer a reversão do imóvel que menciona ao município de Ubar, administração pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos sem certo ser discussão. A presidência vai submeter à votação o projeto. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto de lei autoriza a doação de um terreno com área de 8,4 mil metros quadrados ao município de Ubar, que fica na zona da mata. O imóvel deve ser destinado ao desenvolvimento de atividades de interesse público. Se após três anos, contados a partir da escritura pública de doação, não tiver sido dada essa destinação, o imóvel será revertido ao patrimônio do Estado. Esse é o projeto número 13, votado nesta reunião extraordinária. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 3.913-2016, do deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Lagoa Santa o imóvel que especifica. Comissão de Administração, pela aprovação, na forma do vencido. A presidência vai submeter à votação o projeto. Em discussão, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai submeter à votação. Em votação. A presidência vai submeter à votação. A presidência vai submeter à votação. A presidência vai submeter à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto autoriza o Estado a doar ao município de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trecho da rodovia MG 010. Prevê ainda que esse trecho se reverterá ao patrimônio do Estado, se cinco anos após a publicação da lei que autoriza a doação para o município, não lhe tiver sido dada essa destinação prevista na lei, que é a municipalização deste trecho da MG 010. Segunda chamada de votação. Em votação. Desculpa. Anunciaram o resultado. 47 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. O votante está aprovado. Discussão em segundo turno do Projeto de Lei 3.922-2016, do deputado Rogério Correia, que dispõe sobre a proteção e a preservação dos clubes sociais de negros do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Comissão de Cultura, pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto de salve-emendas. Em votação. Comissão. Vamos lá. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto é sobre a proteção e preservação dos clubes sociais de negros no Estado de Minas Gerais. Esses clubes sociais serão reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado, segundo este projeto. Eles englobam associações sociais, culturais e recreativas voltadas para a integração e a sociabilidade da comunidade negra e a promoção e divulgação das manifestações culturais de origem africana e afro-brasileira. Votaram sim. 47, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Deputado Vanderlei Miranda, sim. A presidência vai subter a votação emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. 08, senhoras e senhores deputados. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados continuam analisando o projeto que prevê a proteção e a preservação dos clubes sociais de negros no Estado de Minas Gerais. Esses clubes são voltados para a integração e sociabilidade da comunidade negra e também para a promoção e divulgação das manifestações culturais de origem afro-brasileiras. Votaram sim. 43, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4041-2017 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância econômica e social e a utilidade pública dos circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais. Desenvolvimento econômico, pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1. A presidência vai colocar em votação o projeto de salve-emenda. Em discussão, não há oradores inscritos, se encerra essa discussão. Portanto, em votação o projeto de salve-emenda. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto reconhece o relevante interesse coletivo, a importância econômica e social e a utilidade pública dos circuitos turísticos que são certificados pelo Poder Executivo. Esses circuitos são periodicamente avaliados pela Secretaria de Estado de Turismo e os que cumprem os requisitos legais são certificados. Os municípios integrantes e circuitos reconhecidos têm participação preferencial nas políticas de desenvolvimento da atividade no Estado, destacando a possibilidade de recebimento de repasse de ICMS turístico. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, não ouve não nem branco, portanto está aprovado. Projeto salve-emenda. Projeto salve-emenda. Agora nós vamos votar a emenda número 1. A presidência vai submeter a votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esta emenda ao projeto, ou seja, uma alteração feita pelos parlamentares ao projeto, não modifica o teor da proposição, apenas ajusta o texto à técnica legislativa. Lembrando que este projeto torna de relevante interesse político, coletivo, a importância econômica e social e a utilidade pública dos circuitos turísticos que são certificados pela Secretaria de Estado de Turismo. Esses circuitos turísticos podem, portanto, a partir daí, se candidatarem a recebimento de repasse de ICMS turístico. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, deputado Duarte BX, 50. Não houve voto nem não nem branco, portanto, está aprovado. A emenda número 1, discussão em segundo turno do projeto de lei 4.488, de 2017, do deputado Ulisses Gomes, que altera a lei 20.797, de 25 de junho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jesuânio o imóvel que especifica. Comissão de Administração, pela aprovação, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter o projeto, salve emenda. Em votação. A presidência vai submeter o projeto, salve emenda número 1, discussão em primeiro turno, com a emenda número 1, discussão em segundo turno, com a emenda número 1. Segunda chamada de votação, hein, votação. Este projeto faz uma alteração à destinação do imóvel a ser doado para o município de Jesuânio, no sul de Minas. Com essa alteração, o terreno que originalmente seria destinado à construção de uma creche, agora passa a abrigar órgãos da administração municipal, segundo o projeto. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Projeto salve emenda. Agora nós vamos votar a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Agora nós vamos votar a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Vamos votar a emenda número 1, Falva emenda. Hoje vamos votar a emenda número 1, filosofimo e torce a emenda número 1, continuidade de 3, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Segunda chamada de votação, reem votação. Fê. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a doar um trecho de 2 km da rodovia MG265 ao município de Jequeri, na zona da mata, para instalação de via urbana. Votaram-se em 48, senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.548, 2017, do deputado Roberto Andrade, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Jequeri. Comissão de Administração, pela aprovação, em discussão ao projeto, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto. Em votação. A presidência vai colocar em votação, não há oradores inscritos sem ser a discussão. Em votação. Segunda chamada. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a doar um trecho de 2 quilômetros da rodovia MG265, no município de Jequeri, na zona da mata, para instalação de uma via urbana. Esse trecho reverterá o patrimônio do Estado se, após cinco anos contados da publicação da lei, não tiver sido dada essa destinação prevista. Obrigado. 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 Segundo turno do projeto de lei 4.615, 2017, do deputado Isauro Calais, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Mirai. Comissão de Administração pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai se obter ao processo de votação. Em votação. A presidência vai se obter ao processo de votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto do deputado Isauro Calais, que está em segundo turno, prevê a desafitação de um trecho da rodovia MG265 e que esse trecho de 500 metros seja doado ao município de Miraí, na Zona da Mata, para ser utilizado como via urbana por esse município. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados. Meu voto é sim, senhor presidente, por gentileza. Deputado Bonifácio Mourão, 49. Está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.631, 2017, do governador do Estado, que dispõe sobre a produção e comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais e da UDAS Providências. Administração pela aprovação na forma do substitutivo número 1 e ao vencido em primeiro turno. Discussão, o projeto. Não há oradores inscritos sem ser a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Agostinho Patrus, que recebeu o número 2 nos termos do artigo 189 do regimento interno. Vem à mesa requerimento do deputado Agostinho Patrus, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo 2 seja votado em primeiro lugar. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Em votação. Está aprovado. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 2. A presidência coloca em votação. Em votação. A presidência vai submeter à votação. Votaram sim, 46. Desculpa, segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto governador, em segundo turno, oficializa a produção artesanal de queijo como uma agroindústria de pequeno porte e possibilita a criação de variedades diferentes de queijos artesanais. O substitutivo, essa alteração, respeita já o reconhecimento do queijo artesanal com as características da identidade já identificadas pelo Estado e deixa o produtor livre para desenvolver variedades de queijo a partir da adição de ingredientes ou de alterações pontuais no processo de fabricação. Votaram sim, 52, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.740, 2017, do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município do senador Firmino o trecho que especifica. Administração pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos sem certo em discussão. A presidência vai submeter a votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto autoriza o Executivo a doar ao município de Senador Firmino, na Zona da Mata, um trecho da rodovia MG280 com extensão de 2,78 quilômetros, que já integra o perímetro urbano da cidade. Por isso, a finalidade da doação é atender a fins administrativos, urbanísticos e também tributários. Votaram, sim, 51 senhoras e senhores deputados, não houve não, nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.876, 2017, do governador do Estado, que dispõe sobre a política estadual de defesa agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais. Comissão de Agropecuária assina pela aprovação, opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 e ao vencido em primeiro turno, e pela rejeição do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a votação ao substitutivo número 1. Em votação. Segunda chamada de votação. Esse projeto define os princípios, objetivos e ações da política estadual de defesa agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária. O projeto também propõe a criação desse conselho com vistas a segurar o planejamento e acompanhamento da execução da política com participação da sociedade. O substitutivo apresentado pela Comissão de Agropecuária inclui algumas alterações propostas pelo setor que observou a sobreposição de atribuições entre o Conselho e o IMA na deliberação sobre as normas sanitárias. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Presidente, voto sim. Voto sim. Voto sim. Voto sim, presidente. Vanderlei Miranda, sim. Anselmo, sim. Fred, sim. Noraldino, sim. Bosco, vota sim, presidente. Bosco, sim. Botaram sim, 46 senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Antônio Jorge, sim. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.941-2018, do deputado Leonidio Bolsas, que dispõe sobre a desafetação do texto de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Uberlândia. Comissão de Administração, pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão, não há oradores inscritos sem cerce a discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto de salve emenda. Em votação. Segunda chamada de votação, hein, votação. Este projeto autoriza a doação de um trecho de 5,2 quilômetros da rodovia AMG 900 ao município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para que seja destinado a manutenção da via, a uma via urbana que deverá ser mantida pelo município de Uberlândia. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados, houve não nem branco, portanto, está aprovado. O projeto foi aprovado, salve emendas. Deputado Carlos Pimenta, sim. A presidência vai submeter a votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam agora uma emenda, uma alteração feita a esse projeto, que teve o objetivo de identificar melhor esse trecho rodoviário que deve ser doado ao município de Uberlândia. É um trecho que fica na AMG 900, entre a 900 e 1.115, um trecho de 5,2 quilômetros que deve ser usado para uma via urbana, para compor o perímetro urbano de Uberlândia no Triângulo Mineiro. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovada a emenda. Deputado Leonidio Bolso, sim. 45, 46 Elismar, 47 Cabo Júlio. Deputado Fred, Vanderlei, deputado Noraldino, deputado Anselmo, deputado Alencar da Silveira Júnior. Deputado Cabo Júlio. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.978, 2018, do deputado Ivaí Nogueira, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DER, a doar ao Estado o imóvel que especifica. Comissão de Administração opina pela aprovação do projeto. Senhor presidente, para discutir. Não há para discutir, deputado Alencar da Silveira Júnior. Vou votar favorável, senhor presidente. Gostaria de comunicar a esse plenário que acabei de conseguir as assinaturas de todos os líderes dessa casa para que a gente possa tramitar a emenda de miutoria importante, que iguala o ICMS da gasolina com o ICMS de São Paulo, senhor presidente. Ela está num projeto do governo, portanto constitucional, projeto 5.408, barra 2015, que nós vamos apreciar em instantes. Então nós temos a chance nessa emenda, senhor presidente, de igualar com o Estado de São Paulo o preço que é cobrado no ICMS. O preço da gasolina do Estado de São São Paulo será o mesmo, ou melhor, de Minas Gerais, será o mesmo da gasolina. Vamos diminuir o imposto da gasolina, senhor presidente, para 25%, já que no Estado de Minas Gerais é 31%. Então gostaria já de pedir a atenção do plenário para que já fosse apreciado e algumas discussões que a gente possa fazer no decorrer até na hora de apreciar o projeto. 5.408 está na pauta de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. A presidência vai submeter a votação e encerra essa discussão. votação é o projeto de lei 4.978, deputado Ivair Nogueira. É em votação? Segunda chamada de votação, hein? Votação. Esse projeto autoriza o Departamento de Edificações Estradas de Rodagem de Minas Gerais a doar ao Estado um imóvel de 1.138 metros quadrados às margens da rodovia BR-32 entre os municípios de Machado e Poços de Caldas, no sul de Minas. A ideia é que neste imóvel seja instalada uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. votaram-se em 44, senhoras e senhoras e deputados. Não houve não nem branco, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.979, 2018, do deputado Emidinho Madeira, que declara patrimônio cultural do Estado a festa da queima do alho. Comissão de Cultura, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão, não há oradores inscritos. A presidência vai colocar em votação o projeto Salve Menos. Em votação. Em Lisboa, nós vamos conhecer o sistema de urgência e emergência, vamos conhecer o sistema lá de, sistema que eles usam muito no Brasil, você tem que implantar isso, você tem, no hospital você tem os quartos, enfermaria, o apartamento e o CTM, e lá eles tem um sistema intermediário. Quando o paciente, ele está estabilizado aqui, para não tirar outro paleto e depois eles jogam para cá. É que eles ficam mais juntos, tem uma dignidade de paciente grave. Não é, sem ser CTI, se liberam o CTI, 50% do CTI, estão sendo liberados. É uma coisa bacana, muito bem. Segunda chamada de votação, hein, votação. Esse projeto reconhece como, de relevante interesse cultural do Estado, as festas de queima do alho, realizadas em Minas Gerais. O projeto está em segundo turno, recebeu uma emenda com uma alteração, modificando a palavra bem para manifestação cultural. Fica a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio do Estado, realizar outra forma de proteção, como inventário, tombamento, registros ou outro procedimento administrativo pertinente a essa situação. votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, está aprovado. O projeto salve menos. Deputado Duarte Bixi, sim, está aprovado o projeto salve menos. A presidência vai colocar em votação a emenda número um comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai colocar em votação. Discussão em segundo turno. Segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda, ou seja, essa alteração ao projeto, foi apresentada pela Comissão de Cultura ao longo da tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Ela substitui a palavra bem pela expressão manifestação cultural. No caso desse reconhecimento de interesse cultural do Estado, as festas de queima do alho realizadas em Minas Gerais, segundo o projeto do deputado Emidinho Madeira, que tramita em segundo turno. Presidente, registre meu voto sim, por gentileza. Voto sim. Agostinho Patruso, Vanderlei Miranda. João Roberto Andrade. Roberto Andrade, sim. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, está aprovada. Está aprovada a emenda. Discussão em segundo turno do projeto 5.027, 2018, do deputado Inácio Franco, que concede o prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 21.831, que autoriza o poder executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas, o imóvel que especifica comissão de administração pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação ao projeto. Em votação. A presidência vai colocar em votação ao projeto. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto do deputado Inácio Franco, em segundo turno, ele faz uma alteração à legislação que foi aprovada em 2015, concedendo um novo prazo ao donatário do imóvel situado na Fazenda Aliança, em Corinto, na região central. O executivo tinha autorizado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais a doação desta área. Agora o donatário, que tinha o prazo de três anos, passa a contar com o prazo de cinco anos contados a partir da publicação desta lei que os deputados analisam agora. 41, senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Deputado Luiz Humberto, sim. 42, 43, João Leite. Está aprovado. Projeto de lei 5.037, de 2018, do governador do Estado, que acrescenta o dispositivo na lei 22.445, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a educação escolar indígena no Estado, condição de educação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos sem céssia em discussão. A agência vai colocar em votação o projeto. Em votação. A agência vai colocar em votação, não há oradores inscritos sem céssia em Segunda chamada de votação. Em votação. O projeto de autoria do governador trata da educação escolar indígena no Estado. Ele inclui uma diretriz para a educação indígena ser adicionada à lei já existente, ou seja, contribuir para o bem viver da comunidade indígena e para a preservação do seu território e dos recursos existentes. O ensino poderá ser organizado em séries anuais, períodos semestrais, ciclos ou grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não houve não em branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.190-2018 do deputado João Leite, que dispõe sobre o reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias do Estado. A Comissão de Cultura opina pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos sem céssia em discussão. Para encaminhar, deputado João Leite. Obrigado, presidente. Queria agradecê-lo. Hoje o nosso deputado Roberto Andrade leu o relatório final da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Foi um trabalho desde junho deste ano. E queria agradecer a vossa excelência pela instalação desta comissão. E Minas Gerais teve duas grandes vitórias que eu queria compartilhar com todas as deputadas e os deputados e também todo o corpo técnico, a comunicação da Assembleia Legislativa. Primeiro, nós teríamos uma antecipação da renovação da concessão ferroviária e ela não aconteceu. Nós fizemos uma ação muito política pedindo audiência da NTT em Belo Horizonte. Deputado Mourão pediu em Governador Valadade, Céline do Sintrocel pediu no Vale do Aço. E isso fez com que atrasasse o envio de todos os documentos para o Tribunal de Contas da União é que dá aval para a antecipação da renovação da concessão ferroviária. Por que era importante atrasarmos? Porque a decisão do governo federal era mandar os 4 bilhões devidos da linha Belo Horizonte-Vitória para a ferrovia de integração Centro-Oeste. Minas Gerais não ficaria com nenhum centavo. E depois também do trecho Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, o dinheiro iria para o Ferroanel de São Paulo. E Minas Gerais não ficaria com absolutamente nada. O atraso, então, do envio desses documentos fez com que, neste ano, não acontecesse a antecipação da renovação da concessão ferroviária. A outra vitória importante é que nós tínhamos uma medida provisória que criaria um fundo ferroviário nacional. e 680 milhões de multa da Vale pelo abandono da chamada linha mineira, que passa por Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova, Viçosa e até o Porto de Açú, esse dinheiro todo iria para esse fundo nacional e Minas Gerais, novamente, ficaria prejudicada. Uma ação da bancada mineira, de todos os deputados, deputado Domingos Sávio, deputado Fábio Ramalho, eles tiveram uma ação importante, caducou essa medida provisória, então, essa discussão vai para o próximo governo. E esses 680 milhões pertencem a Minas Gerais e tem que ser aplicada na renovação, na recuperação das ferrovias no estado de Minas Gerais. Esse projeto, então, que nós já votamos em primeiro turno e votaremos em segundo turno agora, ele dá oportunidade da preservação de todo o patrimônio ferroviário, dos trechos ferroviários. Com essa retomada, é importante que os municípios também, eles tenham cuidado de não transformar trechos ferroviários em outra destinação, para que a gente possa retomar este modal no estado de Minas Gerais. Para além do que nós temos hoje, que é muito pouco, que a gente retome outros trechos e ligue, por exemplo, que é um sonho do deputado Gil Pereira, dos deputados do norte de Minas, o trem de passageiros para o norte de Minas, para Montes Claros, para o norte de Minas. A ferrovia existe, a linha está lá, mas subutilizada. Então, portanto, é importante esse projeto. Queria parabenizar o deputado Roberto Andrade pelo seu relatório hoje, um relatório denso, ele já está na mesa da Assembleia Legislativa, em dois dias nós teremos a publicização deste relatório, mas é importante que todos os deputados tenham acesso a esse relatório. Queria agradecer a deputada Marília Campos, teve um papel importante nesta comissão, como vice-presidenta, que ela gosta de dizer, e também o deputado Celindo Cintrocel, o deputado Gleicon Franco, todos eles muito atuantes e ajudando, e os outros deputados também, deputado Bonifácio Mourão, deputado Luiz Humberto sonhando lá com o novo contorno da Serra do Tigre, tão importante para a Uberlândia, e importante também para o Alto Paranaíba, para o Triângulo Mineiro, para que tenhamos um escoamento da produção do Triângulo e do Alto Paranaíba rapidamente. Por fim, queria falar das linhas da região metropolitana de Belo Horizonte, ligando Divinópolis a Sete Lagoas, passando por Dr. Lund, uma estação de Pedro Leopoldo, que fica a três quilômetros do Aeroporto Internacional de Confins, lembrar aqui, vendo Ione Pinheiro, também presente nessa comissão, a linha de Belo Horizonte a Brumadinho, a linha do Parque Estação, do Belvedere até o Iotim, e lembrando, deputado Gleicon Franco, a linha de Belo Horizonte a Lafayette, de Miguel Burnier, um ramal indo para Ouro Preto, Mariana. Então, uma grande vitória da Assembleia Legislativa de Minas. Parabéns, deputado Adol Clever Lopes e a todos os deputados e deputados, por essa vitória, essa vitória que pertence a nós mineiros. Mas ali a luta tem que continuar. No próximo ano vamos lutar para que esses recursos fiquem em Minas Gerais e que tenhamos uma ampliação das ferrovias no Estado de Minas Gerais para o transporte de passageiros e para o transporte de cargas. Então, eu queria encaminhar favoravelmente a esse projeto de nossa autoria, pedindo o apoio das deputadas e dos deputados. Muito obrigado, presidente Adol Clever, pelo apoio para esta comissão que se encerrou hoje e, a partir de agora, a Comissão de Transporte da Assembleia, então, assume esse encargo da retomada do modal ferroviário no nosso Estado. Muito obrigado. A presidência vai colocar em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as linhas e os ramais ferroviários existentes em Minas Gerais. O reconhecimento estende-se aos bens móveis e imóveis associados às linhas e ramais ferroviários que estão operando ou não operacionais. O Estado deve apoiar as entidades interessadas na realização de ações que preservem este patrimônio cultural ferroviário. É um projeto do deputado John Leite em segundo turno. Registo meu voto. Sim, seu presidente. Votaram, sim, 50 senhoras e senhores deputados. Mais o deputado Paulo Guedes, 51. Seu deputado, seu presidente. 52, Celinho do Cintocel. Seu presidente. Deputado Fred Costa, Wanderlei Miranda. Sim, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.205, de 2018. Deputado Rogério Corrêa, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonfim. Comissão de Administração pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto. Em votação. Obrigado. 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 Segunda chamada de votação, hein? Votação. Esse projeto autoriza a doação de dois trechos da rodovia LMG 831, um trecho de 5 km e outro trecho de 3 km para o município de Bonfim, na região central. Esses trechos correspondem a trechos rodoviários que passarão a integrar o perímetro urbano desse município de Bonfim. Botarão sim, 49 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.236, 2018, do deputado Inácio Franco, que altera a lei 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário e fixa crédito para atualização, regula seu parcelamento e institui remissão e anistia e dá outras providências. Condição de administração pela aprovação. Nós vamos aqui colocar em votação na forma do vencido em primeiro turno com as emendas 1 e 2. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Em votação o projeto salva emendas. Em votação o projeto salva emendas. Em votação o projeto salva emendas. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto estabelece a decadência de procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos. O autor argumenta que a medida é necessária, tendo em vista o enorme passivo de processos administrativos de infrações ambientais no Estado. Além disso, segundo o deputado Inácio Franco, que é o autor do projeto, como esse prazo de prescrição já é previsto em âmbito federal, ele acredita ser necessário ajustar a legislação mineira nesse sentido também. votaram sim, 42, senhores deputados. Votaram sim, 5, com o deputado Rogério Correia, 6, não. Seu presidente, sim. Deputado Vanderlei Miranda, sim. Aprovado o projeto salva emendas. Em votação, as emendas 1 e 2, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Aprovado o projeto salva emendas. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Essas emendas são da Comissão de Administração Pública. A primeira substituiu o termo decadência por decadencial e o outro prescrição por prescricional. E a emenda número 2 insere um dispositivo estabelecendo que somente será punido o agente público que dolosamente ou por erro grosseiro der causa à paralisação do processo administrativo. O projeto, portanto, estabelece a decadência de processos administrativos paralisados por mais de 3 anos. Votaram, sim, 37 senhoras e senhores deputados. Presidente. Não houve branco. Não. Deputado Amarilha, não. Jean Freire, não. Duarte Bechir, sim. Cláudio Mundo Novo, sim. Sim. Cabo Júlio, sim. Fabiano Tolentino, sim. Deputado Bosco, sim. Não. Deputado Ulisses Gomes, não. Sobre a mesa, requerimento do deputado João Magalhães, que pede nos termos regimentais o adiamento da discussão em segundo turno do projeto de lei 5.434, de 2018. Senhoras e senhores deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.442, de 2018, da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas. Comissão de Fiscalização, opina pela aprovação. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. A presidência vai colocar para encaminhar o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu serei breve, mas apenas para retornar a esta tribuna, para dizer que sou contrário à proposta de reajuste para a Defensoria Pública. Ontem eu já havia aqui manifestado e vou continuar a manifestação. Olha, os servidores do Poder Executivo têm quatro anos que não têm um centavo de reposição de perda inflacionária, que hoje, segundo o IPCA, é da ordem de 25,71. Agora, o projeto de lei prevê um aumento aos membros da Defensoria Pública da ordem de 8%. Aí eu pergunto ao deputado Sávio, se não tem dinheiro para fazer a reposição da perda inflacionária dos demais servidores, por que nós vamos reajustar aqui para os membros da Defensoria Pública? Se não tem dinheiro para sequer fazer o pagamento em dia, o governador Fernando Pimentel anunciou que a primeira parcela é da ordem de R$ 2.000,00, que será paga agora na sexta-feira, dia 14, sem uma previsão sequer do pagamento do 13º salário. Eu queria aqui mandar um recado para o governador Fernando Pimentel, mas de forma muito especial, para as associações de classe, dos servidores públicos, de todos eles, seja da segurança pública ou não, não fiquem de braços cruzados, mobilizem seus sindicatos, mobilizem suas associações e vão para a rua, vão pressionar o governador Fernando Pimentel e eu estarei ao lado de vocês. Mas não fiquem esperando. Esse projeto, por exemplo, aqui hoje, ele não deveria estar na pauta, presidente, ele não poderia estar sendo votado, porque, infelizmente, ontem eu ouvi aqui um colega deputado dizer o seguinte, olha, os defensores públicos defendem os mais humildes, os mais pobres, mas eu digo aqui, deputado Sávio, os médicos e enfermeiros do Hospital João XXIII, do Rizoleta Neves, estão atendendo quem? Os mais humildes, os mais necessitados, que não têm plano de saúde, os policiais civis, os policiais militares, os bombeiros que estão na rua, estão defendendo quem? Os mais humildes, a população mais humilde, as professoras, os professores, as cantineiras que estão lá em Montes Claros, Janaúba, Espinosa, estão defendendo quem? Estão defendendo também os mais humildes, estão prestando serviço público aos mais humildes. Então, será que eles não merecem? Será que eles não merecem? Volto a repetir, hoje o defensor público começa com salário de 22 mil reais, o defensor público vai chegar a quase 31 mil reais, o defensor geral. Será que é justo? Enquanto uma parcela de servidores públicos vão receber 2 mil reais, e aqui a Assembleia de Minas votando aumento da ordem de 8% para os defensores públicos. Eu ouvi aqui um outro deputado na votação do MP dizer o seguinte, olha, não, eu convivi muito tempo no meio do judiciário, do Ministério Público, então eu tenho satisfação de votar. votaram aqui, não com o meu voto, meu voto contrário, votaram aqui os promotores e procuradores poder vender férias, duas férias por ano, votaram aqui um auxílio de saúde para os membros do Ministério Público de 2.800 reais mensais, e aí nós vamos continuar. Ah, não, mas eu sou deputado, ah, eu não sou membro do Ministério Público, eu só estou votando um aumento. Olha, para quem não desconfiou ainda, o Legislativo serve de freios e contrapesos. É aqui que nós votamos. Se a gente não vota, eles não têm o benefício. Então, senhor presidente, eu quero aqui encerrar minhas palavras o seguinte, nós deputados e deputadas temos também responsabilidade sobre as aprovações das matérias aqui e os impactos financeiros. Porque ao invés de estar votando aqui algo para alguém que já tem 22 mil reais de salário inicial, por que a Assembleia não está preocupada em buscar uma solução para o pagamento desse terceiro salário? Por que a Assembleia não estabeleceu um diálogo cobrando do governador? Parece que eu sou o único deputado aqui que está preocupado com o 10 terceiro salário dos servidores? Onde estão os restantes colegas deputados? Por que ninguém ocupa a tribuna para sequer cobrar o pagamento do 10 terceiro salário dos servidores Públicos de Minas Gerais? Senhores presidentes de associações, senhores presidentes de sindicatos, vão para a rua, pressione o governador Fernando Pimentel, não fiquem parados, vão para a rua, porque senão o Natal dos senhores serão um Natal muito amargo. Fernando Pimentel tem que pagar o 13º, ele não pode fazer essa covardia de pagar uma parcela de 2 mil reais, isso é uma covardia. Então eu quero aqui mandar um recado aos servidores públicos, civis e militares de Minas Gerais, reúnam, marquem mobilizações, vão para a rua, vão para a porta do governador Fernando Pimentel e vão cobrar e podem contar que este deputado, eu estarei ao lado de vocês, nas ruas e no Cardiçom. Meu voto é contra o aumento de 8% para os membros da Defensoria Público, senhor presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Duarte Becher. Muito rapidamente, como fiz ontem. E queria dizer aqui ao deputado Sargento Rodrigues que em todos os momentos que esta casa pôde manifestar apoio à nossa gloriosa Polícia Militar, nós sempre o fizemos com muito gosto, com muita responsabilidade. E acho que a Polícia Militar continuará tendo nessa casa o seu apoio, o nosso reconhecimento e sempre o nosso parecer favorável em suas lutas, que são realmente justas. Agora, queria separar a Defensoria Pública das demais carreiras, queria manifestar tão contrariamente a uma carreira que é digna de nosso elogio, de nosso reconhecimento, a uma carreira que presta o seu trabalho aos mais necessitados que, quando precisam da Justiça, socorrem à nossa Defensoria Pública. É não reconhecer o valoroso trabalho dos defensores públicos? E essa carreira precisa ser reconhecida pela magnitude do seu trabalho, por tudo aquilo que fazem, especialmente pelos mais carentes, os mais necessitados, que, se não tiver, não serão socorridos pela Justiça. Ao contrário do meu antecessor, encaminho o favorável voto pedindo o apoio de todos os demais colegas em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado de senhor Ribeiro. Eu também acompanho o deputado Duarte Bechir com relação à categoria dos defensores públicos. Há anos, quando iniciou a carreira, eu era prefeito de Ubar e levei a Defensoria Pública para Ubar quando eu não tinha salário. E a Vera Magaton, que foi a primeira defensora de Ubar, eu tive a honra de chamar o seu marido e dizer esta é a carreira do futuro. Essa carreira tem futuro e vai atender realmente a classe menos favorecida da sorte, aquele que não tem condição de pagar um advogado. Não quer dizer com isso que nós somos contra o aumento dos funcionários públicos, que também defendi aqui o funcionário público do judiciário e defendo qualquer ato e qualquer aumento para a carreira dos funcionários públicos do nosso Estado de Minas Gerais, porque também presta serviço, porque também trabalha, porque também desenvolve um grande serviço para o Estado. O que nós deveríamos fazer é também solicitar e buscar um acordo para que os funcionários públicos tenham realmente o seu aumento. Não quer dizer com isso que nós vamos tirar a carreira do defensor público daquilo que é mais sagrado, que é o direito que eles têm de ter o seu aumento. Portanto, sou favorável à matéria, sou favorável também a que o funcionário público estadual tenha o seu aumento de acordo com o que determina a lei. Deputado Agostinho Batrocínio. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vossa excelência uma interrupção para que a gente possa encaminhar alguns entendimentos. É regimental, a presidência interrompe por dois minutos para entendimentos e convido os líderes até a mesa. Enquanto os... 42 de 2018, a defensoria pública em votação. Pede as senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Está faltando deputados aqui. Pediria... Em votação. Está bom. Está bom? Está bom? Está bom. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto prevê a recomposição de 7,52% dos subsídios dos defensores públicos, referente ao período de julho de 2016 a junho de 2018. O reajuste passará a vigorar a partir de janeiro do próximo ano. A recomposição corresponde às perdas com a inflação, com base no índice nacional de preços ao consumidor amplo. Segundo a Defensoria, devem representar um impacto financeiro de R$ 23 milhões. Votaram, sim, 34, senhores deputados, senhoras deputadas. Deputado Noraldino, 35. Deputado Duarte Bixis, 36. Carlos Henrique, 37. Deputado Gustavo Valadares, 38. Cláudio do Mundo Novo, 39. Emedim Madeira, 40. Selim do Citrocel, 41. Agostinho Patrus, 42. Gustavo Santana, 43. Portanto, está João Magalhães, 44. Está aprovado. Discussão em segundo turno do Projeto de Lei 5.453, 2018. Deputado Bosco, que altera a Lei nº 20.628, de 17 de janeiro de 2013, incluindo o coral lírico de Minas Gerais como patrimônio histórico e cultural do Estado. Comissão de Cultura, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos sem céssia à discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto. Em votação. A presidência vai colocar em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto visa declarar patrimônio histórico e cultural do Estado à Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais e também o coral lírico de Minas Gerais. Esses dois são corpos artísticos da Fundação Clóvis Salgado, que é vinculada à Secretaria de Estado de Cultura. É um projeto que está em segundo turno de autoria do deputado Bosco. Botaram, sim, 49, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei, 918 de 2015, do deputado André Quintão, que dispõe sobre o corporativismo na agricultura familiar e das outras providências. Justiça pela constitucionalidade, na forma do substitutivo número 1. Comissão de Desenvolvimento Econômico, pela aprovação, na forma do substitutivo número 2. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 2. Em votação. Já votou aí? Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto, o deputado André Quintão, ele fala sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo de modo a modificar a composição do Conselho Estadual de Cooperativismo. A legislação atual estabelece que esse conselho será composto de forma paritária por representantes do governo e do sindicato. E agora, pelo projeto, o SECOP passa a ter 18 membros com representação paritária de órgãos públicos e também entidades da sociedade civil. votaram, sim, 48 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Com a aprovação do substitutivo 2, ficam prejudicados o substitutivo 1 e o projeto original. Sobre a mesa, requerimento do deputado de seu Ribeiro, pedindo o adiamento de discussão do projeto de lei 12.71 de 2015. Bom, requerimento do deputado de seu Ribeiro, pedindo que seja adiado de discussão ao projeto de lei 12.71 de 2015. A presidência... Presidente, o requerimento é de quem? Do deputado de seu Ribeiro. Vai colocar em votação, correto? Colocar em votação. Sim. O deputado retirou o requerimento, portanto, outro requerimento do deputado Gilberto Abramo, pedindo o adiamento de discussão do projeto de lei 12.71 de 2015. Eu solicitei a retirada, presidente. O deputado Gilberto Abramo também retira o requerimento, portanto, discussão em primeiro turno do projeto de lei 12.71 de 2015, do deputado Roberto Andrade, que altera a lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004. A comissão de justiça, pela constitucionalidade, administração pela aprovação na forma do substitutivo número 1, fiscalização pela aprovação na forma do substitutivo 1, comissão de administração com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto três emendas da deputada Ione Pinheiro, que receberam os números 2 a 4, nos termos do parágrafo 4º, segundo do artigo 188, do rendimento interno. A presidência encaminha as emendas com o projeto à comissão de administração para aparecer. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gilberto Abramo, que nos termos regimentais, pede o adiamento de discussão do PL 5.408 de 2018, que altera a lei 10.000, da lei 21.527. Em votação o requerimento, senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. O Gilberto. Declaração de voto. Declaração de voto. Não, vou lhe falar ainda, porque... Só para te falar que... Acabou. Acabou? Tirou da pauta por quê? A presidência suspende por dois minutos para entendimento. Não, eu posso falar, hein? Presidência. Suspenderam por dois minutos os trabalhos aqui para alguns entendimentos. Vamos suspender por dois minutos e pedir aos senhores líderes que a gente venha até a mesa para tentar um acordo. Com a palavra, deputado e onde? Há ainda uma dificuldade de acordo acerca do projeto, presidente? Presidente, ainda há uma dificuldade de acordo, alguns deputados ainda estão sem a compreensão do projeto. Gostaria de pedir ao senhor um pouquinho mais de tolerância para ver se a gente chega no entendimento. Eu, por exemplo, não me sinto confortável ainda para votar o projeto, como outros deputados que vejam aqui. Novamente, a presidência, então, interrompe o... O senhor concorda com o senhor. Os deputados tentam um entendimento em relação ao projeto 5.408 de 2018 do governador Fernando Pimentel. Esse projeto recebeu emendas de plenário que seriam lidas agora pela deputada Ione Pinheiro. Mas alguns deputados, como o deputado João Vítor Xavier, se manifestaram dizendo que estão com dúvidas em relação ao que foi alterado por meio dessas emendas e pedem o adiamento da votação. Uma parte quer o adiamento, outra quer que essa votação prossiga com a leitura das emendas que foram apresentadas em plenário. E, por isso, os líderes tentam um entendimento para saber se vão votar esse projeto ou se ele será adiado. Lembrando que esse projeto está em segundo turno também. É um projeto que diz respeito à realização dos procedimentos necessários, à implementação dos pagamentos aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2. Uma das emendas, umas possíveis emendas que ainda serão lidas aqui em plenário é do deputado Alencar da Silveira Júnior. Ele se manifestou no microfone aqui no plenário dizendo que a ideia é igualar o ICMS sobre a gasolina de Minas com o de São Paulo. O percentual de Minas é de 31%. Retomados os trabalhos no plenário, vamos acompanhar agora a votação. O requerimento foi recebido por acordo de líderes. Com a palavra, deputada Ioni. Boa tarde, presidente. Eu quero deixar aqui bem claro e gostaria de deixar registrado aqui nesta casa. Não é que eu mudei de ideia. Eu quero deixar bem claro que, no primeiro momento, foi o próprio Tribunal de Justiça que fez um relatório completo contra este projeto. E agora, com a nova presidência do Tribunal, eles tiveram um entendimento que este projeto é favorável ao Estado de Minas Gerais. Então, eu acho que hoje o meu compromisso é com o povo mineiro, é com o Estado de Minas Gerais. Então, é uma questão de respeito ao Tribunal de Justiça e de confiar no Tribunal de Justiça, na sua capacidade de trabalho, de compromisso com o povo mineiro, é que eu estou retirando as emendas apresentadas. E, na oportunidade, eu quero agradecer o senhor e parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que o senhor apresentou nesta casa. Muito obrigada por tudo e que Deus continue te abençoando nesta nova jornada. A presidência vai colocar em deputado Alisson Santiago. Até pela maneira como este projeto está sendo feito, a gente vê que ele pode até ser benéfico para a população mineira. mas, nós estamos no fim de dezembro, começo, indo para o meio, para o fim de dezembro, nada obstaculiza que este projeto possa vir a ser apreciado no mês de fevereiro. O autor está aí, está aí desde o ano passado, tem projetos aqui que tem cinco anos que estão aqui, não é, Tito Torres? E não foram para frente, não é, e não foram para frente, esse está indo. Eu acredito que um projeto, um projeto em que olha as questões dos cartórios, ele tem que ser um pouco mais analisado. A nossa casa, ela tem visto aí que, nesses últimos anos, nós tivemos um aumento das taxas de cartório, uma coisa fantástica, absurda. Como diz o Alencar da Silveira, uma certidão de óbito dura 90 dias. Não sei se ele está brincando, ou se isso até é realidade, mas eu sei que os preços que os cartórios estão cobrando, a maneira como os cartórios estão fazendo com os contribuintes. Realmente é, como diz o Boris Casóis, uma vergonha. E eu acho, que eu acho, viu, meu amigo Leonidio, que os deputados poderiam, poderiam, votar contra esse projeto, ou o projeto ser retirado de pauta e, em fevereiro, ele ser analisado com um pouco mais de parcimônia, com um pouco mais de calma. Quer dizer, tem que ser no afogadilho. Eu acredito que essa não é a melhor maneira para o contribuinte mineiro. Lembro aqui do nosso Sebastião Navarro, quando fez o Código de Defesa do Contribuinte, era para que pudesse a gente cuidar um pouco daquele que, no fim, é o burro de carga, aquele que paga todas as contas, o contribuinte mineiro. E eu acredito que, dois meses a mais, em fevereiro, para a marca, já que foi um ano, poderia ser um e meio, a gente não pode é fazer alguma coisa que a gente acabou, até por falha nossa, não acompanhar adequadamente a tramitação de um projeto. Falha do deputado Arlen Santiago? Sim. Sim. E agora não vamos falhar mais. Se tem uma coisa que nós vamos fazer nessa casa, é analisar cada vez mais os projetos dos cartórios, principalmente na extorsão que está sendo feito com o contribuinte mineiro, principalmente nos grandes cartórios, que todos sabem disso. estamos vendo aí a operação abafa, para dar um jeito de votar rapidamente, e nós queríamos pedir aqui aos senhores deputados, esse projeto pode ser apresentado novamente em fevereiro, se ele for derrotado aqui hoje. Queria encaminhar, contrariamente aí ao projeto, porque nada, nada justifica essa pressa de até a deputada Ione retirar a sua emenda, porque o projeto, então, iria voltar para a comissão e não teria tempo hábil, talvez, para ser colocado aqui. realmente é uma situação bastante complexa, e podem ter certeza que o contribuinte mineiro, ele está realmente sendo massacrado, principalmente pelos grandes cartórios. Nós sabemos disso aí. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado Roberto Andrade. Ouvi atentamente as palavras do deputado Alisson Santiago, mas eu insisto que esse projeto tem que ser votado agora e cada deputado tem a sua consciência e eu tenho comigo que é um projeto importante, os títulos hoje do protesto dos credores, dos devedores de Minas Gerais estão sendo protestados em São Paulo em função de que lá em São Paulo já existe essa modalidade. não se cobra antecipado do credor o valor do protesto, ele só vai pagar se tiver êxito na cobrança do protesto, se não tiver ele não paga e essa é a grande diferença. Em São Paulo há mais de 10 anos já é assim e como a lei permite que se coloque os títulos de protesto tanto na sede do credor como devedor, as grandes empresas, Zambev, Santander, Bradesco estão colocando os títulos no estado de São Paulo onde eles não têm que antecipar pagar adiantado por serviço que às vezes nem vai ser concluído que às vezes a pessoa em 30% da pessoa não paga. Por isso é que o tribunal mudou seu posicionamento a partir do momento em que São Paulo começou a protestar os títulos de Mineiro está perdendo dinheiro os tribunais, os cartões de protesto estão perdendo vagas de emprego então está tendo um prejuízo enorme para Minas Gerais. Estou falando aqui em nome do meu colega de seu aqui entendeu? Eu gostaria que o presidente colocasse em votação e conto com o bom senso de preservar não deixar São Paulo tomar de Minas Gerais mais essa prerrogativa. Presidente, presidente, pela ordem foi caminhar um minuto pela ordem eu sou favorável eu sou favorável ao projeto acompanho o que o nosso colega Roberto está dizendo mas eu quero deixar bem claro e é preciso que alguém fale cartório já foi lá atrás já foi hoje dá para viver e mais cartório o maior cartório a arrecadação 42% vai para o tribunal e cartório não faz tabela não cartório recebe a tabela e põe fixado lá no nosso atendimento e cumpre a lei agora chegar aqui cartório é isso cartório é aquilo isso também nós não podemos aceitar porque não é verdade o certo é cumprir a lei e quem faz tabela é o tribunal de justiça e quem determina é o tribunal de justiça agora esse projeto é bom para Minas Gerais é bom para todos porque nós estamos perdendo registro sim ao invés de registrar em Minas Gerais está levando para São Paulo está levando o nosso dinheiro para lá agora a tabela lá é a mesma nós estamos apenas perdendo dinheiro então esse esclarecimento eu queria dar e toda vez que tocar em nome de cartório eu venho fazer a defesa correta leal e transparente não venho aqui enganar e fazer maracutaia defender a casa e a casa aqui merece respeito e essa casa presidente durante o período que o senhor funcionou como presidente o senhor foi em nota 10 muito obrigado presidente dado Carlos Pimenta para encaminhar está em processo de discussão ou de encaminhamento de votação já encaminhamento de votação já está já encerrou a discussão presidente eu eu entendo com o devido respeito que nós temos ao companheiro Roberto deputado correto sério vai estar aqui a partir do ano que vem também e também o de seu que também infelizmente não vai estar mas é um deputado sério eu entendo que o projeto esse projeto olha bem nós estamos voltando praticamente os últimos dias dessa legislatura o projeto tem primeiro turno ainda eu teria que voltar hoje ir para a comissão depois voltar no segundo turno eu acho que não teria nenhum prejuízo Roberto ao projeto que vossa excelência apresenta e defende substitutivo se nós deixarmos a votação para o ano que vem todas as vezes que a gente vota projeto aqui de cartório as vezes a gente a gente tem um entendimento mas depois a gente vê que as coisas não são bem assim aí vem a imprensa falando isso falando aquilo criticando os deputados eu não me sinto confortado confortável para votar esse projeto com todo respeito eu acho que não custa nada um pouquinho de bom senso da gente discutir um pouco mais o projeto e está substituindo é um projeto que substitui o próprio projeto do autor então vamos ter um pouquinho de paciência de calma vamos analisar com mais com mais segurança o deputado Arlen já deve estar entrando com uma emenda vai atrapalhar eu não vejo porque aprovar esse projeto não há não há nenhuma justificativa em aprovar agora no final da legislatura assodadamente apressadamente vamos ter um pouquinho mais de paciência disse que paciência e um pouquinho de canja de galinha não faz mal ninguém não então eu gostaria de discutir mais esse projeto de conhecer mais de perto não é agora em cima da hora o projeto é bom porque vai facilitar para isso facilitar para aquilo eu confesso que eu não estou entendendo muito o projeto não estou entendendo a pressa de votação no final de uma legislatura e o ano que vem a gente pode votar com mais calma amanhã ou depois vem aí a gente é surpreendido com a imprensa falar é mais um é mais um artifício o que a assembleia está fazendo para beneficiar isso beneficiar aquilo debaixo desse angú tem osso eu não me sinto confortável para votar esse projeto para encaminhar presidente para encaminhar deputado João Vitor presidente eu respeito o mandato de todos os colegas respeito o trabalho de todos os colegas e agradeço aqueles que também respeitam o nosso é o problema que muitas vezes aqui é o projeto começa de um jeito tramita nas comissões de uma maneira e chega para votar com um substitutivo de outra maneira absolutamente distinta são os famosos jabutis que a gente sempre quando vai pesquisar um pouco descobre quem colocou na árvore nós estamos misturando nesse projeto duas coisas distintas nós estamos discutindo uma questão que é o que tem sido colocado pelo deputado Roberto pelo deputado Dirceu que a possibilidade de perda de receita pelo estado de Minas Gerais por eventuais protestos que são feitos em outros estados e no mesmo processo é colocada uma emenda para discutir questão de produtor rural então é o que tem acontecido aqui então esse talvez seja o motivo que incomode a muitos deputados a gente sabe do enorme interesse público que todos tem aqui tem pessoas aqui 100% movidas pelo interesse público e a gente sabe que muitos deles estão aqui para essa defesa e a gente respeita o mandato de todos como gosta de ter o nosso respeitado também como acha que o nosso voto não vale menos do que o de ninguém que o nosso mandato não vale menos do que ninguém que são 77 representantes do povo uns eleitos pelo agronegócio outros pela indústria outros pelo comércio outros pela força da comunicação como é o meu caso e todos são representantes legítimos da sociedade todos representam os eleitores que os trouxeram aqui é a mesma coisa de um deputado achar que seu mandato vale mais do que o outro pelo estilo de voto que tem é a mesma coisa de alguém achar que vale mais do que o outro porque teve mais votos e não é isso está aqui é deputado tem mandato é deputado representa o povo e representa o seu direito de falar de manifestar aqui as coisas devem acontecer pelo convencimento e acima de tudo pelo respeito aos pares pelo respeito aos próximos eu acho que são dois assuntos muito distintos e não me sinto confortável com esse tipo de processo onde se discute um projeto na comissão onde se é encaminhado um projeto na comissão onde se é debatido um processo eu participei da audiência pública desse processo como pode testemunhar o deputado Roberto Andrade quem era o deputado que estava lá na audiência pública deputado Roberto? eu estava lá diferente de alguns que consideram assim os donos da verdade da razão e do conhecimento aqui na casa estava lá participei da audiência pública não participei depois da discussão de emenda já botique que colocaram e que aí colocam com absoluto interesse público que eu até acredito que tem interesse público agora que eu gostaria de compreender de maneira mais detalhada quais são esses interesses públicos convencido eu voto não convencido não voto é assim que funciona na democracia através da discussão do debate do diálogo do enfrentamento de ideias da conversa republicana clara aberta entre as pessoas então me sinto aqui muito à vontade para me posicionar sobre o projeto deputado Roberto em respeito a vossa excelência não farei a obstrução me posicionarei da maneira adequada de acordo com o que eu acredito sendo correto sendo errado devo satisfação ao meu eleitor a quem me deu o meu mandato então eu vou me manifestar através do voto a respeito do projeto não me sinto à vontade presidente nesse momento para votar favorável a esse projeto porque apesar de ter participado da discussão com o deputado Roberto Andrade dentro da comissão depois disso foram feitas alterações no projeto as quais eu não me sinto confortável nesse momento para votar no momento que eu tiver conhecimento no momento que eu tiver conforto talvez possa até votar a favor caso esteja convencido de que é bom para os interesses de Minas Gerais porque aqui ninguém é mais deputado que ninguém aqui ninguém é mais bravo que ninguém mais macho que ninguém mais forte que ninguém são 77 e o mandato de cada um aqui vale absolutamente igual do outro o voto de um não vale menos que o voto do outro o trabalho de um não vale menos que o trabalho de outro respeito o mandato de cada deputado respeito o direito de posicionamento de manifestação de cada deputado mas faço questão que o meu também seja respeitado como tive o respeito do deputado Roberto que me procurou para dialogar sobre o que ele considera adequado e me posicionarei no momento adequado como deve fazer o deputado de maneira livre independente autônoma através do voto mas deputado Roberto o projeto hoje é diferente do projeto que o senhor apresentou e do qual eu participei da discussão na comissão por isso como não estou convencido de todo o processo nesse momento terei dificuldade de votar favorável ao projeto muito obrigado presidente para encaminhar deputado Luiz Humberto Carneiro senhor presidente eu queria só esclarecer aqui deputado João Vitor a emenda Jabuti você está colocando eu queria esclarecer e ela não tem nenhum interesse próprio meu eu só queria colocar para você que a emenda nós votamos aqui no passado e só entrou nesse projeto porque se refere a cartórios taxas cartoriais então aí por isso que está entrando nesse projeto se fosse em outro nós estaremos entrando em outro mas o que acontece hoje é que o produtor rural ao conseguir um empréstimo rural ele tem que no cartório registrar a cédula rural e quando nós fizemos nós colocamos veja bem uma redução para aquele produtor que lá vai para registrar a sua cédula a coisa está me alegando aqui o João Magalhães está até alegando que são dois projetos e tem duas emendas uma emenda que é do Antônio Carlos que é essa que está nesse projeto e o outro projeto está justamente no que foi tirado porque hoje um complicador aqui realmente para estar discutindo eu só queria colocar que dentro desse projeto dessa emenda que atinge o produtor rural é justamente uma redução em termos de alíquota diferente inclusive de tudo aquilo que pensa que vai beneficiar a cartória na verdade nós estamos tendo uma redução violenta que foi uma redução de 75% nas custas cartoriais até a garantia de quatro modos rurais e acima disso de 50% só que dentro da linha que nós colocamos você tem duas linhas de financiamento uma em cima da cédula rural e uma outra num outro investimento dentro do banco de outra linha de crédito e aí Leonid você entende muito bem isso essa linha não foi contemplada só foi contemplada justamente a parte da cédula rural então nas minhas emendas são isso e que o deputado João Magalhães está colocando aqui agora que o que está se referindo discutindo é em cima da emenda aqui do Antônio Carlos tá bom Antônio Carlos um abraço questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputado um minuto só é o seguinte nós estamos numa fase da votação em que a deputada Ione Pinheiro usou aqui a tribuna o microfone para retirar uma emenda então é uma fase ainda de discussão e eu gostaria de estar colocando aqui para o senhor e te pedir que nós apresentamos algumas emendas e a mesa acabou não aceitando colocando que teria acabado a fase de discussão eu acho que ainda não acabou porque foi nessa fase que a Ione conseguiu retirar as emendas dela do mesmo jeito que ela está retirando eu estou colocando e pediria então ao senhor a possibilidade de acatar essas emendas aí e a gente discutir com mais calma esse projeto obrigado eu queria esclarecer ao deputado Alex Santiago que a deputada Ione fez a retirada das emendas e depois fez um encaminhamento retirou as emendas nós estamos em fase de encaminhamento de acordo com o que foi aqui deliberado pelo acordo de líderes as emendas de vossa excelência serão recebidas para o segundo turno nós somos um processo de encaminhamento de votação portanto a presidência pede as senhoras e os senhores deputados eu quero encaminhar o deputado João Vitor já encaminhou só queria pedir uma questão de ordem e logo depois o deputado Gustavo questão de ordem a questão de ordem é só para registrar eu compartilho da dúvida do deputado Arle e a questão é tão clara a respeito das dúvidas que pairam sobre esse projeto que estávamos aqui exatamente nesse momento discutindo o que é o que o que vem de quem de qual emenda de quem de qual projeto de quem o deputado João Magalhães teve que interromper o deputado Luiz Humberto porque não há eu discuti isso com o autor do projeto que está aqui veio o deputado Leonidio para discutir e a gente não sabe qual que é a emenda de quem que está sendo votada no parecer de quem tamanha a confusão desse processo então mas é diferente do que me foi dito por exemplo pelo autor do projeto que vem me explicar o projeto é isso que eu estou dizendo da falta de clareza que eu me sinto nesse momento para votar senhor presidente só um minuto só quero responder a questão de ordem dizendo que esse projeto não tem emendas tem um substitutivo que está em votação portanto o que vai ser colocado é o substitutivo a emenda que tem a emenda de comissão após ele ser votado ele voltará ou não para a comissão essa é a questão não há nenhuma emenda se tem emenda na comissão só para deixar a palavra deputado meu encaminhamento não durará 30 segundos este projeto chegou a casa foi protocolado pelo deputado Roberto Andrade no dia 5 de maio de 2015 5 de maio de 2015 foi apreciado pela comissão de construção e justiça no dia 4 de novembro de 2015 depois ele estava na comissão de fiscalização financeira e orçamentária antes da sua apreciação nesta comissão pediram aqui em plenário que ele fosse encaminhado à comissão de administração pública onde ele só foi apreciado em 29 de novembro de 2017 depois do parecer da comissão de administração pública ele voltou à fiscalização financeira recebeu o seu parecer na comissão de fiscalização financeira no dia 6 de dezembro de 2017 era para ter sido votado no final do ano passado por uma sugestão um apelo da deputada Ione Pinheiro que aqui estava até a pouco foi adiado por um acordo que fizemos inclusive com o autor do projeto para que ele voltasse à pauta apenas em fevereiro desse ano para ser apreciado está desde fevereiro esperando pronto para vir a pauta de plenário desde o início do ano de fevereiro as senhoras e os senhores deputados sabem que as maiores a maior demanda de projetos que são encaminhados ao plenário vem sempre no final dos semestres e foi o que aconteceu com este projeto foi uma solicitação do deputado Roberto Andrade que através depois de uma reunião do colégio de líderes juntamente com o presidente na hora da confecção da pauta nós achamos por bem colocá-lo é um projeto que não tem emenda nenhuma emenda foi apresentada aqui estão fazendo uma confusão com outro projeto até que prejudica o deputado Antônio Carlos Arantes que trata do fundo de é o 5408 que tem uma emenda do deputado Arnaldo Silva e que por conta disso não voltou para a pauta em plenário porque é uma emenda que muitos consideram complicada então ele não veio para a pauta hoje não há emenda a esse projeto não há emenda a esse projeto é só isso esse projeto não veio a toque de caixa ele está aqui tramitando o mesmo projeto desde 2015 só isso senhor presidente deputado Alencarna Silveira Júnior tudo que nós votamos nesse projeto aqui tudo que a gente vota nessa assembleia é para dar despesa para o povo ninguém vota nada é só lembrar olha todos os projetos que são apresentados nessa casa projetos que são despesas para a população para o governo agora senhor presidente no segundo turno e apresentado na comissão nós temos uma uma emenda de minha autoria espero que ela seja catada aprovada e a resolva nesse projeto que é a validade para a certidão de óbito quando o o o Alencar falou o Alencar falou que você era brincadeira não é brincadeira não a certidão de óbito é válida por três meses senhor presidente o dia que eu falei aqui ainda falava aqui a certidão de nascimento tudo bem o pessoal pode vir a falecer a certidão de casamento nenhum casamento dura né como o meu trinta e poucos anos mas a certidão de óbito outro dia tentaram ressuscitar o velho Alencar porque a certidão de óbito do meu pai para que foi levar para fazer uma transferência de um imóvel não podia só podia por três meses por 90 dias então eu acho que isso tem que acabar nós não podemos aceitar essa casa não pode aceitar mais o povo mineiro não pode aceitar e o povo brasileiro eu acho que é muito triste a gente ver certidão de óbito vale por três meses por 90 dias então existe sim uma emenda e eu tenho certeza que nós vamos corrigir com a apreciação e aprovação dessa emenda no segundo turno que vai ser entregue muito obrigado senhor presidente a presidência portanto pede as senhoras e os senhores deputados que tomem os seus lugares a presidência vai colocar em votação e aí e aí e aí Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto, deputado Roberto Andrade, ele modifica as regras de cobrança de emolumentos e taxas notariais que devem ser pagos em função do protesto de títulos e documentos da dívida. O objetivo é eliminar a necessidade de pagamento antecipado dessas taxas e custas cartoriais pelo credor privado, como condição para se buscar a recuperação do crédito junto ao devedor. As propostas de emenda a este projeto foram retiradas durante a tramitação para o prosseguimento da votação. Votaram sim 29 senhores deputados. Presidente, voto sim, presidente. Deputado Celinho, do Cinturacel, 30. Três votos não. Deputado Fabiano Tolentino, voto sim. Não há comissão, deputado, de funcionamento. Eu queria pedir o resultado da votação, senhor presidente. Questão de ordem. Votaram sim. 29 senhores deputados, três votos não. Celinho do Cinturacel, 30. Fabiano Tolentino, 31. Só esclarecer que mesmo o deputado não votante, se estiver presente, é contado a deputada Ione, 30 e... 33. A deputada Ione não está presente, está? A deputada Ione, senhor presidente, não está presente. A estava, ela está ali. Apareceu. 35 com a presença da deputada. Portanto, não... Gustavo Corrêa, 36. A presidência, para não haver nenhuma dúvida, vai renovar a votação. A presidência, portanto, vai renovar a votação. Vários deputados não conseguiram votar. A presidência, portanto, vai renovar a votação. Em votação. A presidência, portanto, vai renovar a 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 votação. Segunda chamada de votação Em votação Essa é a segunda chamada de votação ao projeto que modifica as regras de cobrança de emolumentos e taxas notoriais O objetivo da proposição é eliminar a necessidade de pagamento antecipado dessas taxas e custas Como condição para se buscar a recuperação do crédito junto ao devedor Votaram sim, 29 senhores deputados e 2 não Portanto, não houve coro para a votação Portanto, não teve coro A presidência pede ao primeiro secretário, deputado Rogério Corrêa Tem uma comunicação a ser feita ao plenário na questão dos projetos em tramitação Permitiria pela ordem, presidente, por favor? Seria possível? Porque uma vez que eu havia solicitado o adiamento de discussão do 5408 Eu gostaria de submeter aos líderes que eu estaria retirando esse meu requerimento Para que pudéssemos colocar na ordem de votação Deputado Rogério Corrêa Para fazer a leitura do relatório Das atividades da... Com a palavra, deputado Rogério Corrêa Senhoras e deputados, senhoras e deputadas Trata-se da apresentação do relatório de atividades da quarta sessão legislativa Da 18ª legislatura É, portanto, regimental que apresentemos Como primeiro secretário O relatório do que foi feito na Assembleia durante essa legislatura Então eu passo, senhor presidente, a leitura do relatório Ao chegarmos ao final da 18ª legislatura Cumpre prestar conta à sociedade da atuação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Nesse período de intensos trabalhos e debates Sempre caracterizados pela transparência e abertura do diálogo Tanto entre parlamentares quanto com os diversos setores da sociedade Duas diretrizes do direcionamento estratégico Nortearam os trabalhos da Assembleia Legislativa neste período Do bienio 2015-2017 Aspas Ser a voz dos mineiros na defesa dos interesses coletivos Das instituições públicas e da democracia No bienio 2017-2019 Defender os interesses de Minas e dos mineiros Com diálogo e participação popular Em todo o período, a Assembleia caminhou com segurança institucional E com harmonia entre os poderes e instituições públicas A aproximação entre o legislativo e os cidadãos Concretizou-se por meio de debates públicos e audiências públicas Nas diversas regiões do Estado Nas visitas das comissões a diversos órgãos e instituições Para fiscalizar e controlar atos da administração pública E em uma série de eventos institucionais Esta legislatura foi marcada pela maior crise política e financeira do país e do Estado Resultando na exigência de cortes no orçamento E de maior eficiência na definição de prioridades E na busca por novas fontes de financiamento Neste cenário adverso O Parlamento de Minas agiu rapidamente Contribuindo para enfrentar o déficit fiscal Buscando alternativas para o equilíbrio fiscal Desde o aumento de receitas permanentes Ou mesmo extraordinária de um lado Até a diminuição de despesas E a negociação das dívidas Com aprovação de projetos Que tinham como principal objetivo Trazer alívio para as contas públicas Numa importante frente de atuação A Assembleia liderou o movimento Por acerto de contas relacionado aos prejuízos Causados pela lei Candir Propondo assim um novo caminho para a negociação da dívida Na área legislativa A Casa aprovou medidas fundamentais Para o reforço das finanças públicas Além de normas que estabeleceram O aumento de alíquotas do ICMS Sobre diversos produtos A Assembleia também aprovou As reformas administrativas Propostas pelo governo do Estado Em 2015 e 2016 Contribuindo para a regionalização das estruturas E dos gastos com a máquina pública Num esforço indireto De enfrentamento da crise A Assembleia atuou fortemente No fomento ao desenvolvimento econômico do Estado Destacam-se neste período Os debates sobre a política de estímulo Ao desenvolvimento e incentivo da produção De energia fotovoltaica no Estado O Legislativo mineiro Teve papel destacado também com relação A graves reflexos da crise fiscal Por um lado, fiscalizando a execução Das políticas públicas de saúde E segurança pública E, por outro lado, intermediando As negociações entre os municípios E o Executivo Estadual Para regularização de repasses do ICMS A Assembleia fez a sua parte Para o equilíbrio fiscal Neste período, a Casa não deixou O seu orçamento crescer acima da inflação E, com as medidas que adotou Conseguiu uma economia real De 45% com transporte E de 86% na realização de eventos Por exemplo Outra importante dimensão da análise É quanto a atuação da Assembleia Na estruturação e execução Das diversas políticas públicas estaduais Na cultura, destaque-se a aprovação Do plano estadual referente a essa temática Iniciativa de igual envergadura Culminou com a instituição Do plano estadual da educação Este ano Foi promulgada A emenda constitucional 97 Que garante A obrigatoriedade de pagamento Do piso nacional do magistério Aos servidores da educação básica No Estado Na área de assistência social O destaque foi a apresentação Do programa Qualifica Suas Que trata da capacitação Dos gestores municipais Para a utilização dos recursos financeiros Do sistema único de assistência social Na agropecuária Destacam-se os debates Em torno da política estadual De defesa agropecuária Entre outros Na área do meio ambiente O tema da crise hídrica Marcou o ano de 2016 Quando foi aprovado o projeto de lei Que prevê a reestruturação Do sistema estadual do meio ambiente O SISEMA Ainda neste contexto Necessário lembrar Da tragédia provocada Pelo rompimento de duas barragens De rejeito de minério Em Mariana Em 2016 A Assembleia de Minas Agiu rapidamente Criando a Comissão Extraordinária Das Barragens E produzindo leis Para estabelecer E fortalecer A fiscalização Das barragens No Estado E garantir Maior atenção Aos atingidos Outro destaque Foi a atuação Da Comissão Extraordinária Pró-ferrovias mineiras Que conseguiu O adiamento Das renovações Das concessões De algumas linhas férreas Que passam por Minas Gerais O adiamento Impediu Que recursos gerados A partir dos contratos Fossem enviados A outros Estados A Comissão Conseguiu ainda Interromper O processo De aplicação Das multas Que seriam executadas Fora de Minas E não No sistema Ferroviário A Assembleia Também reafirmou Neste período O seu compromisso Com importantes Segmentos Da população Com destaque Para mulheres Idosos Jovens E a população Em situação de rua Além do enfrentamento Das drogas E da proteção Aos animais Conquista Memorável Neste sentido Foi a instalação Em 2018 Da Comissão Permanente De defesa Dos direitos Da mulher Esse processo Teve início Em 2015 Quando entrou Em atividade A Comissão Extraordinária E das Mulheres Caminhando para o final De nossa apresentação Reservamos um espaço Para apresentar Alguns destaques Institucionais Nesse período Legislativo mineiro Manteve Seu esforço De mobilizar A sociedade Para a discussão Do planejamento Do estado Do estado Em 2015 Assembleia Participou ativamente Da realização Dos fóruns Regionais De governo Além de promover Discussão participativa Do plano plurianual De ação Governamental PPAG Para o quadriênio 2016 A 2019 Ressaltamos Também Em 2018 A promulgação Da emenda Constitucional 96 Que trata Do orçamento Impositivo Com relação As emendas Parlamentares No âmbito Do processo Legislativo Cumpre Destacar A entrada Em vigor Em 2016 Do novo Regimento Interno Da casa E o processo De implementação Dos Cileges Sistema De informações Legislativas De Minas Gerais A Assembleia Também ampliou Nesse período Seus canais De interação Com a sociedade Com destaque Para a transmissão Ao vivo Das reuniões Do plenário E De comissões Pela internet Além da evolução Do portal Móvel Para Smartphones E tablets Na área Da educação Para a cidadania Destacamos A realização Do Parlamento Jovem de Minas Que completou 18 edições Este ano Também merece Destaque A inauguração No último Dia 5 Do novo Memorial Do Legislativo Mineiro Não podemos esquecer Ainda A construção Do auditório José Alencar Gomes da Silva E a conclusão Em 2016 Da reforma Da praça Carlos Chagas É importante É importante É importante destacar Finalmente A continuidade Nesse período Do direcionamento Estratégico Da Assembleia Conjunto De diretrizes Para atuação Do Legislativo De Minas De Minas Gerais Quarta Sessão Subido pela mesa Diretora Com o primeiro Secretário Para fazer a leitura Mas queria Presidente Ao final da leitura Apenas registrar E parabenizar A Vossa Excelência Presidente Adal Clever Pela condução Dos trabalhos Que tivemos Nesses quatro anos Com certeza A presença De Vossa Excelência Como Presidente Da Assembleia Foi fundamental Para que nós Chegássemos Ao final Da legislatura Diante De tantas crises Que estiveram Instaladas No país E também No Estado De Minas Gerais Chegásmos Ao final Dessa legislatura Com uma unidade Entre os parlamentares Na defesa Da democracia E do poder Legislativo Então parabéns A todos os deputados E deputadas Os nossos agradecimentos Da mesa diretora A todos e todas Que nos ajudaram Nessa oportunidade Também aos servidores E um parabéns especial Ao Presidente Adal Clever Lopes Condutor Deste processo Nesses quatro anos Muito obrigado A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para a ordinária De logo mais Às 14 horas Com a ordem do dia Já publicada Para a extraordinária Também de hoje Às 18 horas Nos termos do edital De convocação Levanta-se a reunião E aí E aí E aí E aí E aí